6 horas, teracus, 27 horas, bom dia, saúde, 7,6, Brasil, eleito, 8 horas, via legal, 8,6, campus, 9,6, balanço social, 10, 6 horas, promissão, professor, 10, 15, decola, abairá, Bahia, reprise, 10 para as 11, mais as 11, 15, alto balanço, 11 para meio-dia, negócios e soluções, mala fracassada, meio-dia, 15, dango, balanço, meio-dia, prazo, uma, programação infantil, 4,6, sessão, O de sábado, Mib, homens de preto, 6 e 10, o melhor do Brasil, Marcio Garcia, 7 para as 8, do Nordeste feito a pau, 8 horas, bem, Barril, Arlindo Cruz, 10, 9 horas, Mano, 9,6, Jornal da Cultura, 10 horas, Ensino, Barril, Lara, 11, 6, Sem controle, 0,15, A noite é super carica, 2 horas, Sessão para a maior de 18 anos, Academia do Prazer e Alegria, 4 horas, Ultra Farma, 4,6, encerramento da programação, Tchau!